Gente, Judite tá rebelde, nunca vi, tirou a roupa, agora tirou, zoneou a casa. Judite, você não é assim, minha filha. Vai lá falar com ela, Mayara. Vem, amiga, vem. Vai lá dar um apoio moral a ela. Não, vem, vem. A gente não vai bagunçar. Isso, vem, minha filha, vem. Olha só, gente. Vem que eu vou te levar pro caminho do bem. Vamos juntas reformar o mundo. Peraí, vamos começar se vestindo bem, ó. Que nem aquele programa, né? Reforma de pessoa, se não engana é isso. Não, 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 não. Judite, você não... Pronto, agora sim, olha que linda. Olha que linda, que bonita. Vai lá, Mayara tá te ajudando, tua irmã. Que tadinha, ela tá querendo ir pro chão. Ó, que linda, viu? Ela te ajudou. Ó, 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 eu vou te contar uma amiga aqui, ó. Eita, que é isso? É a influência da Petuca isso aí, ó. Petuca? Você, ó, você tá ensinando as coisas erradas pra Judite e a Judite tá aprendendo. Judite linda. Não pode desarrumar, Judite. Não pode desarrumar. É um bichinho muito gostoso, gente. Ah, olha só. Aquilo que é me morder, mas também que é carinho na barriga. Mas é safada. Você é safada, hein? É, você é safada. Não vale um centavo. Você não vale um centavo. Ó a briga dela, a briga. Que briga, que briga. Ó só, com essa amiga. É a amiga dela. Joguei a amiga. Eita, que briga. Ela adora essa amiga. É, ela gosta da amiga dela, né? É, é a amiguinha dela. Tão linda. É a amiguinha dela. Ela não pode mexer na amiguinha dela. É o aval. Olha aqui o aval dela. Ela também gosta do aval dela. Ela não pode mexer no aval dela, gente. Essa é a Judite. Ela é ciumenta. É tudo dela, né, Judite? É, é tudo dela. É tudo dela. Ela tá instalada na cama. Preguiçoa já. Preguicinha. Amiga, olha a amiga. Menina preguicinha. Preguicinha, preguicinha, né? Olha lá. Vai ela com o amiguinho. Ó. O que você tá fazendo, Judite? Mostra pro povo. O que você tá comendo a cama? Não pode comer a cama. Não pode comer a cama. Foi presente que seguidor te deu. Só tem essa. Não pode. É. Não pode destruir as coisas, minha filha. Não pode. A gente tem que zelar pelo que a gente tem. Eu, hein? Menina rebelde. Rebelde. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.